Olá pessoal, mais um vídeo aqui sobre o WhatsApp no seu computador, estamos trabalhando com NVDA. Eu vou mostrar como você pode utilizar a tecla aplicações para alguns recursos aqui interessantes, como por exemplo, fixar uma conversa no topo, de modo, portanto, que conforme o WhatsApp define, você só pode colocar no máximo três, essas três sempre vão estar no início. Então, sempre que você tiver, por exemplo, algumas pessoas que você queira ver as postagens delas, as mensagens delas, em primeiro lugar, você pode fixar no topo. Vou mostrar aqui, CTRL-TAB. Então, com CTRL-TAB, eu localizei aqui a conversa com a Jane. Eu vou dar TAB mais uma vez. Mais um TAB. Voltou aqui em Jane Cristina. Aí, o que eu faço? Tecla aplicações. Lista com cinco itens. Clica ver o arquivar conversa. Aí, eu tenho a opção de arquivar. Se eu teclar Enter, desco a seta. Clica ver o botão silenciar notificações. Silenciar as notificações, de modo que, portanto, quando ela escrever, eu não receberei notificações. Desco a seta. Clica ver o botão apagar conversa. Apagar a conversa. Mais uma opção para apagar a conversa. Seta para baixo. Clica ver o botão desafixar conversa. Desafixar. Por quê? Porque essa já está fixada. Então, eu vou dar Enter. Jane Cristina 4. Agora, eu vou escolher uma outra conversa. Débora IC, 20 horas e 40 minutos. Débora. Então, o que eu vou fazer? Agora, eu vou fixar a Débora. Por que eu desafixe a Jane? Porque eu já tinha três fixadas. Então, quando eu fosse fixar, ela ia falar WhatsApp, só permite no máximo três. Então, primeiro, cheguei com CTRL-TAB em Débora. Aí, eu dou TAB duas vezes. Procurar o... Débora IC, 20 horas... Ele repete o nome da Débora. Então, vamos lá. Tecla Aplicações. Lista com cinco itens. Clica ver o arquivar. Vou descer até a opção fixar. Clica ver o botão silenciar. Clica ver o botão apagar. Clica ver o botão fixar a conversa. Fixar a conversa. Eu dou Enter. Débora IC... Ok. Então, agora ela está fixada. Shift, CTRL, TAB. Vamos de novo. Flávia Melo, 20 horas... A Flávia está no topo. Vitor, atual... Mais uma vez. Gabriel... Ah, vou voltando, né? Vitor, Flávia... Débora IC... Aqui, a Débora está no topo. Shift, CTRL, TAB. Nada. CTRL, TAB. Flávia Melo... Shift, CTRL, TAB. Débora IC... É aqui. A Débora é a primeira. Depois vem a Flávia. Flávia Melo, 20 horas... Depois vem o Vitor. Vitor, atual... Esses três estão fixados. Está bem? Então, você viu aqui algumas opções, dando ênfase aqui ao fixar a conversa, as quais você pode acessar com a tecla Aplicações. Está bom? Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.